Vou finalmente começar a ler Epifania da Ju Vamos continuar lendo Epifania, que eu tô muito ansiosa Ai, sei que não tem um que você gosta mais, né? Por isso que eu tô conseguindo colocar um primeiro lugar Mas sempre pra decidir o seguinte e o terceiro tá sendo mais difícil Fiz um pãozinho, né, com manteiga que foi pra vocês E um omelete com cenoura E fiz um loucacinho de avelã Vou finalmente começar a ler Epifania da Ju E ele é por contos e eu vou falando pra vocês o que eu tô achando De cada conto, mais ou menos Eu não sei se eu vou conseguir falar de todos os contos Porém, eu vou falar da maioria Dedico este livro aos corajosos Aqueles que usando palavras deixam à mostra Pelo menos uma fresta da própria alma E dedico aos pensantes, cujos pensamentos Estão aguentando muito além do que as palavras exprimem Olha essa dedicatória Tá maravilhosa, já amei Inclusive eu vou grifar Ah, eu vou usar esse grifar texto Eu comprei rosa Geralmente eu uso o amarelo Porém, acho que o rosa vai combinar mais com esse livro E esses marcadores eu vou usar eles depois Depois que eu terminar o livro eu vou cortar ele certinho E vou colocar aqui no livro Eu tô pensando em usar todas as cores Porque tá na paleta do livro, só mudar o fotom Tem 15 contos Estou ansiosa Meu Deus Queria ressaltar que eu amo a escrita da Ju Eu sempre acompanhei ela escrevendo E acho que eu tô achando muito legal eu estar lendo um livro da minha amiga Porque simplesmente dá pra mim comentar sobre Eu só li um conto e eu tô achando muito interessante Porque eu conheço um pouco da escrita da Ju Então eu sei o que eu posso esperar Vou colocar minhas expectativas lá no alto Que o livro vai estar bom E eu amo a forma como a Ju escreve Maravilhoso Sério, simplesmente incrível Eu amei esse aqui Esse é o de Vida de Lágrimas Eu tô querendo ranquear esses contos Eu tô achando que eu vou colocar um post-it em cada conto Vou ranquear no final de qual eu menos gostei Pro que eu mais gostei Vou pegar esse aqui E eu vou colocar do lado De cada conto Por enquanto esse aqui eu ainda não sei, né? Porque eu só li um Mas eu vou já deixar um post-it aqui do lado Post-itzinho colocado Só falta eu ler mais alguns Aí eu vou apagando e colocando Mas já tem coisa pra grifar nesse conto Onde que era pra me grifar? Eu não grifei antes Aí eu vou grifar depois que eu termino de ler Eu não sei onde era Ah, e fiquem de olho que lá no Insta Literado Vai ter muito post depois desse livro Eu vou ler outro conto Depois eu falo pra vocês o que eu achei Já acabei o segundo conto E por enquanto eu gostei mais desse do que desse Já vamos começar a ranquear Eu não vou escrever Ai, sempre acontece isso no vlog Eu ainda não vou escrever Depois eu vou ver no vlog certinho Pra mim conseguir organizar certinho Mas por enquanto Fogo e Água Eu achei muito incrível Eu amei Então por enquanto esse tá em primeiro lugar Muito bom E tem coisa grifada nos dois já Vocês já estão percebendo Vamos pro terceiro conto E o último dessa parte Que é de satélites O livro é de vídeo em partes Eu esqueci de falar pra vocês São satélites, planetas, sistemas solares, galáxias e universo Então a gente tá no satélites E eu vou ler o último Eu acho que vou fazer o seguinte Eu não sei se eu vou ranquear pelo livro todo Um contexto assim todo De qual eu mais gostei do livro mesmo Eu acho que eu vou ficar um pouco perdida Eu acho que eu vou ranquear entre esses três Tipo, o melhor de cada parte do livro Acho que eu vou fazer isso que é mais fácil Terminei mais um conto E chegamos ao final de uma parte que é do satélites E eu já ranqueei esses três Literalmente eu só coloquei o contrário Um é o três Dois é o dois Um é o três Então o que eu mais gostei Dessa parte que foi de satélites Foi o Deixe Entrar É muito bom isso aqui, gente Leiam Uma coisa que eu gostei bastante Que eu já li essa parte dos planetas É que a Ju comparou Os temas que ela tá colocando aqui Em cada parte Com alguma coisa Por exemplo Os planetas ela compara com as pessoas Os satélites ela compara sentimentos Então esse daqui Eu acho que pelo que eu tô entendendo Vai falar sobre sentimentos E esse aqui sobre pessoas Então vamos ver se estou certo O quatro é um pouquinho maior Então vamos começar a entender O que eu mais gostei desse aqui Foi o Marcas Achei ele muito bom Aí o que eu coloquei no segundo lugar É Cravos e Rosas Esse aqui é muito bom Eu tava entendendo A qual caminho ela queria chegar Então eu me senti muito entretida Nesse conto E o terceiro foi Lembrança Esse é muito bom também Eu não tô conseguindo ranquear direito Porque eu tô gostando de todos Mas aí sempre tem um que você gosta mais Por isso que eu tô conseguindo Colocar um primeiro lugar Mas sempre pra decidir O ser mínimo terceiro Tá sendo mais difícil Agora a gente vai pra parte Do Sistema Solares Que é a terceira parte já O bom desse livro da Ju Ele é um livro rapidinho de ler Dá pra você terminar super rápido Um adendo Nada a ver com o livro Eu fiz um bingau de aveia Só que eu coloquei uma banana Que ela não tava tão madura E eu não sei se eu gostei Porém Eu amo um bingau Só que ela ficou com gosto esquisito Porque não tá madura Então Deu café da manhã Não meca café da manhã Porque Sei lá Ficou um gosto estranho Ficou meio amargo Pouquei mel ainda Porque eu falei assim Ah não A banana não tá tão madura Vou pôr um pouco de mel Pra ver se dá uma melhorada Spoiler Não deu uma melhorada Deixa eu botar Vou ter que fazer outro café da manhã Daqui a pouco Eu preciso terminar de ler esse livro Eu não sei se eu vou conseguir Inclusive hoje Porém se eu não terminar hoje Eu vou terminar meu aniversário Eu tô lendo antes de trabalhar Então por isso que eu tô tentando ler bem rápido Mudança de planos Gente Tô fazendo um pãozinho com manteiga E vou fazer um omelete Pra pôr por cima Porque simplesmente Eu não gostei do bingau que eu fiz Mas sim Vou comer pãozinho Enquanto eu li Agora sim Fiz um pãozinho Com manteiga Que eu falei pra vocês E um omelete com cenoura E fiz um loucacinho de avelã Porque tá frio Não sei se na cidade de vocês tá Mas aqui tá muito frio Acho que o lugar que a iluminação tá melhor Então vou gravar por aqui pra vocês Experimentar esse pão Esse pão eu nunca comi Vamos ver se ele gostou Agora sim vamos começar a ler Os sistemas solares Esse é o de que contos São um pouco maiores Esse daqui Nenhum é de uma página Eu vou ler e já falo pra vocês O que eu tô achando Eu li mais uma parte Que foi a de Do planetas eu acho Eu acho que é Sistemas solares Ranqueando Eu vou ranquear na ordem Então o 7 vai ser em primeiro lugar O 8 em segundo E o 9 em terceiro Eu queria ressaltar A forma como a Ju escreve Eu amo Simplesmente você começar a ler Chico vai falar uma coisa E na verdade você começa a pensar Ela tá fazendo uma associação Igual o que ela fez Tipo Você é uma solar e sociedade Coisa assim Quando você vai lendo Você vai entendendo O que ela tá querendo trazer no livro Próximo é Galáxias Porém eu não vou conseguir Terminar de ler hoje Eu vou ler Na quinta Eu amei essa parte aqui É que faz referência a uma casa Ela faz referência a uma casa Nesse conto Não é bem uma casa Que ela tá falando Ela tá falando sobre as pessoas Então você tem que ficar Muito atento Quando você tá lendo Porque ela não tá falando Literalmente O que ela tá escrevendo Era tentador Não saber o que tinha dentro Mas todos sempre ficavam Muito encantados Com o lado de fora Vocês entenderam agora O que eu falei A pegada do livro? Muito bom Eu amo livro assim Que me faz refletir Sobre o que eu tô lendo Quando eu terminar de ler ele Eu vou trazendo Pra vocês Eu tô aqui na frente Vamos continuar lendo Epifania Que eu tô muito ansiosa Eu tô querendo ler ele Faz um tempinho Continuar ler ele Né? Que eu acho que faz Acho que hoje seria O segundo dia que eu não li ele Nossa Eu achei que fazia mais tempo Enfim Achei super lindo O marca página Ficou muito bonitinho Tô tomando meu Danone Yogurt Vamos ver como vocês chamam Eu chamo de Danone Eu coloquei um pouco de aveia E esse aqui é maravilhoso Mesmo ele ser um zero E tem gosto de Danone É maravilhoso Muito bom E eu tô assistindo Do Dinha Costa Tô vendo o vlog dela De assim que acaba Mas voltando ao livro Vou pro Patate de Galáxias Vamos começar a ler Eu queria tentar terminar Esse livro hoje Não gente Esse último aqui ó Pegou nos sentimentos Assim Fez uma Sabe o quanto você fica Não sei nem explicar Eu vou Eu vou grifar E vou ler pra vocês O que falou Eu achei que eu não ia grifar Nada desse conto Mas tava errado É literalmente As duas últimas linhas O coração partido Fez com que ele ficasse mais frio E a lua nunca mais brilhou Do mesmo jeito Eu não consigo decidir agora Eu falto ao último né Dessa parte de Galáxia Mas eu amei esse Que é o Eu Narrador E eu amei Esse Eu não sei qual que eu vou colocar Em primeiro e segundo lugar Porque pra mim Esses dois são o primeiro Simplesmente amei Por enquanto É a minha parte de contos preferida A de Galáxia Eu tô apaixonada Nesses dois contos Muito bom Agora eu vou pro último E esse aqui Vamos ver se esse aqui Eu vou gostar tanto Quanto os outros dois E acho que depois Eu vou pra última parte Não É Que é o universo Eu não sei se dá pra ver Mas a Jun conseguiu me fazer chorar Nesse conto que eu li Eu vou explicar pra vocês o porquê Eu terminei aquela outra parte de contos E depois de uma decisão muito difícil Eu consegui ranquear Depois eu falo pra vocês Como eu classifiquei todos os contos Agora eu fui pra parte de universo Que é a última parte E eu li o primeiro conto E simplesmente O primeiro conto chama Coletivo E quando eu comecei a ler Esse conto Eu já comecei A ensinar meu olho de lágrima Porque simplesmente Quando a Ju tava Tendo todo o trabalho Com o livro Pra ter o livro assim Em mãos Eu tava falando com ela Sobre o livro E ela me mandou Um conto Eu não lembro se ela me mandou O conto inteiro Mas ela me mandou Esse conto E eu lembrei E aí eu fiquei muito feliz Foi um misto de emoções E eu comecei A ficar por cheia de lágrima Só fui perceber também Porque eu tava lendo E começou Sabe quando você começa a ver as letras Tudo embaçado Porque você tá querendo chorar Exatamente foi isso Igual quando você tá lendo um livro triste Esse conto é muito lindo Muito lindo Eu vou até ler pra vocês uma frase Também Estava naquele coletivo Sem saber o porquê E também não sabia Qual era o meu destino final Mas depois de tanto observar E questionar Cheguei a algo Que me parecia concreto Não valia a pena Fazer tudo aquilo Sem me dar o luxo De aproveitar a viagem Meu Deus que livro bom Agora Ai Tô cabendo Não Agora eu vou ler o penúltimo Que é Viver ou existir E depois O fim Dona Ju Trate de fazer um outro livro de conto Por favor Nossa Jair Sério A escrita dessa menina É maravilhosa Eu não sei Eu não sei que a Ju quis fazer Nessa última parte de conto Porque eu simplesmente Estou chorando nesse segundo conto Foi assim Uma preparação Pra você ficar triste no segundo Não Não entendi muito Nossa Esses últimos contos Estão me fazendo refletir mais ainda Porque assim Vou falando enquanto eu grifo Todos os contos dela Faz você refletir na sua vida Acho que essa é a intenção do livro Inclusive Porque se não é Me fez se refletir muito O que aconteceu Foi que No passar do livro Você vai refletindo mais ainda Sério Não sei o que esperar do último agora Não sei Nossa Acho que esse foi um dos mais tristes De ver ou existir Nossa Muito bom Tá uma lagrimazinha descendo aqui Não tava esperando chorar com esse livro Vou ler o último agora Acho que eu vou até ler com vocês aqui Vou colocar Porque eu tô gravando o vídeo de 4 horas lendo Olha aí gente 23 horas lendo Vamos ler o último juntos Vocês verem minhas reações Ai gente Nossa Esses últimos são pra refletir muito Não sei nem qual classificação que eu vou colocar Nesse último a parte de conto Nem lembro onde que eu ia grifar Mas acho que era essa parte Acabei gente Porque a próxima página É um dos agradecimentos que eu já li Acabei a epifania Vamos pras considerações finais do livro Já começo falando que isso aqui vai ser um favoritado 5 estrelas Eu simplesmente amei E eu coloquei os post-its coloridinhos Eu não sei se já dá pra vocês verem muito bem Acho que dá pra vocês terem uma noção Ficou lindo Eu simplesmente amei E é o primeiro livro que eu marco Com vários tipos de post-its Em várias cores E vamos pras classificações dos contos Vou começar com os satélites Que é os primeiros 3 contos Então em primeiro lugar Eu coloquei o Deixe Entrar O terceiro conto dessa parte Em segundo lugar foi Fogo e Água Que é o segundo conto E em terceiro lugar o primeiro Que é Dívidas de Lágrimas Então esse foi o ranking de satélites E olha como ficou bonitinho os post-its Eu amei Próxima parte é Planetas E o ranking ficou Em primeiro lugar o 5 Que é Marcas Em segundo lugar ficou Cravo e Rosas Que é o quarto conto Em terceiro lugar ficou Lembrança Que é o sexto conto Nossa, ficou lindo, né? O post-its rosa No crifatexto rosa Vou fazer isso mais vezes O próximo foi Sistema Solaris Acho que foi na ordem Porque eu não coloquei post-its Se não me engano O 7 foi o primeiro lugar Que é A Casa Em segundo lugar ficou O oitavo conto Que é Jardim Em terceiro lugar ficou O nono conto Que é Cordeiro em Pele de Lobo Só foram alguns Que eu não marquei com Meus papéis Vocês viram? O próximo que é Galáxias Em primeiro lugar Sol e Lua Sol e a Lua Que é o décimo primeiro conto Aí isso que eu tava em dúvida Em segundo lugar O décimo conto Que é o Eu Narrador Muito bom Em terceiro lugar Ficou Andante Que é o décimo segundo conto Eu só coloquei esse como terceiro lugar Porque eu só não marquei nada Essa foi a minha indicativa Pra mim conseguir ranquear essa parte E o último Que é O Universo Acho que eu não ranqueei Porque eu gostei de todos Que foi O Coletivo Viver ou Existir E O Fim Acho que foi as partes Que eu mais marquei E a Juju aqui no final Que lindo Eu amei, gente Sério Leão vale muito a pena E assim, gente Eu não tô falando que o livro é bom E eu dei cinco estrelas pra ele Só porque é da minha Melhor amiga não Porque eu paguei por esse livro Esse livro de aniversário, né Da minha avó Então eu não ia mentir Maravilhoso Mas eu tô sendo patrocinada Por esse livro E o livro, gente Leia vale muito a pena Vai fazer você pensar Em muita coisa na sua vida Vai fazer você refletir Sobre muita coisa Que você tá pensando atualmente E eu gostei muito Com tanto de post-it Que eu tava classificando Era mais só pra mim Falar pra vocês, né Minha mãe vai ler também Depois, eu acho Mas enfim, gente Como sempre Vocês já estão acostumados Aqui a assistir Os outros vlogs de leitura Comenta aqui embaixo Qual livro vocês querem Vlog de leitura aqui no canal Que é assim que der Eu já compro e trago o vídeo pra vocês Mas enfim Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Beijo pra vocês E tchau